Cause that's your birthday, if I'm in a club Bottle full above, mama I got what you need If you need to feel a boss, I'm gonna have this big thing Hoje mais uma vez esconder o sol Olívio pros olhos vermelho Mordeu o seu pescoço, não vai ser tão mal Me encantei com o seu cheiro Quero fazer neblina, curti com os meus passa Bota o opala pra entrar de banda na rua Quero fazer neblina, aquecer a massa Deixa a treta pra trás que a vida continua Liga o som da carreira e hoje o grave vai pro bar Liga o som dessa porra e bota as partes pra dançar Liga o som da carreira e hoje o grave vai pro bar Liga o som dessa porra e bota as partes pra dançar Saí da toca quando vi um crepúsculo no céu Quero beijar seu pescoço e provar seu mel Vou à procura dessa dama indefeso Antes que outro caçador venha te fazer de presa A luz do sol me fere A luz da lua me expira enquanto os capa cuspira Eu aprecio minha pira A noite é meu cenário Onde os... A noite é meu cenário Do sol me fere